No primeiro vlog desta viagem mostrei-vos a minha despedida de Portugal passando por uma pequena escala no Dubai e a típica vida chata de aeroportos mas hoje, sejam finalmente bem-vindos a Singapura! São neste momento feito da manhã aqui em Singapura provavelmente em Portugal são quase meia-noite ou uma da manhã Bem, eu estava à espera que o tempo fosse muito mais quente e húmido e por acaso até me está a surpreender, estava a comentar isso que atreves à bocado, certo? Eu acho que eles ainda não tinham percebido que estavas comigo ou se já tinham percebido ainda não te tinha apresentado, portanto, Teresa, Travel Buddy e pronto, basicamente é isto, saímos agora da residência para irmos para a estação de comboios e metro aqui de Singapura e vamos ter a nossa apresentação e a nossa primeira aula na EF acho que vai ser muito fixe! Estou demasiado ansioso para estas duas semanas, acho que vão ser incríveis e acho que vou conseguir trazer-vos vlogs muito giros portanto, stay tuned-se e vamos para a escola com a EF! Ainda antes de chegarmos à escola da EF, a primeira coisa que fizemos mal entrámos no metro foi comprar dois espaços que nos dessem acesso a todos os transportes públicos da cidade que nos custaram a simpática quantia de 12 dólares não é barato, tendo em conta que cada viagem de metro custa à volta de 1 dólar e 20 cêntimos calor humano, here we go! mal entrámos no metro tivemos logo o primeiro contacto com as leis super restritas de Singapura e com as multas altíssimas que teríamos que pagar se não as cumpríssemos uma coisa engraçada aqui nas escadas rolantes em Singapura é que se vocês quiserem estar still nas escadas vão do lado esquerdo se quiserem ir mais rápido vão do lado direito em Portugal e nos outros países que eu já coloquei é o contrário fun fact apenas, não liguem! Assim que saímos do metro fizemos o caminho até a EF mas ainda antes de lá entrarmos tomámos provavelmente a pior decisão desse dia tomar o pequeno almoço no 7-eleven O que são os ovos da pasta? Como é que isto é ovos instantâneos? Como é que eles fazem isto? Nessant egg? Isto não fica o quê? Tipo, abre a ver esta cena, tipo... Isto ficou picante! Natal ganho! Comendo-lhe as o noz do meio Com uma colher? Pois eu não sei nem que vai fazer isto Mas já com bem bons fatos Acá está Vou comer um curry Chicken Não tem bons fatos mas deve estar bom O cheiro é bom e isto vai estar picante Acho que sim Acho que sim O cheiro é bom e leite de coco bom O cheiro é caril Por isso acho que vai estar picante Caril bem feito é feito com leite de coco Não estava a esperar isto a pouco Não estava a esperar isto a pouco Foi neste momento que ele sabia que ele f*** Estou muito insatisfeita Eu não sei se que ele ia ficar picante Já agora é complicado! A sério! Hum! Desculpa, baby! Oh, damn! Eu não vou conseguir comer isto Eu não consigo comer este tipo de picante em 5 minutos Eu estou a espumar da boca Sabes que eu tenho zero de fazestas ao vegano? Tu não comeste molho! Pronto! Eu não percebo como é que as pessoas estão tão quentes. Estou a comer a maçã. Ajuda! Estou tão quente, vocês não têm noção. Estou a meter a maçã nos lábios para não ter os lábios tão vermelhos. Bem, chegamos agora aos Headquarters da EF. Já tivemos que fazer uma entrevista e tudo mais. E agora vamos entrar numa das aulas. Acho que vamos fazer uma apresentação da escola e depois vamos fazer uma tour. Portanto, está a ser fixe. Ainda só passaram 10 minutos ou 20, mas está a ser fixe. Eu estou no Gento. Acabámos agora de sair da mini apresentação que nos faziam aqui na EF. E eu confesso que ontem cheguei à residência com a Teresa e estava do género. Tipo, eu não vou gostar de Singapura, certo. E a verdade é que estava tipo, eu não vou gostar disto porque é uma cidade demasiado rígida. Com demasiadas coisas. Eu tenho de falar convosco, mas as pessoas dizem para fazer coisas. E eles estiveram-nos a mostrar aquilo que íamos fazer nas aulas e aquilo que íamos fazer aqui nos Headquarters da EF. Temos os dias um bocadinho preenchidos, mas há imenso espaço para podermos visitar a cidade e para, no fundo, podermos estar a viajar ao mesmo tempo que estamos a aprender. E acho que isso é o mais importante quando estamos aqui na EF. Eu vou deixar o link cá em baixo de uma landing page da EF onde vocês podem lá ir e colocar os vossos dados para preencherem um bocadinho mais da EF. Não só nos outros países, mas também aquilo que ela faz em Portugal. Portanto, vão lá, preencham os vossos dados e façam isso porque eu vou fazer uma coisa que é a EF muito gira no final do mês. E vocês precisam de preencher isso para conseguirem participar e para serem selecionados para aquilo que eu e a EF vamos fazer. Portanto, estou muito feliz e ainda só para o primeiro dia. Agora está a olhar para mim porque estou falando de uma câmara e pronto, vamos ver a cidade. Está tipo tudo a gozar comigo. Eu estava a falar, depois de repente o gajo calou-se e eu continuei a falar para eles e tipo de repente tudo assim. What the fuck you're doing? Posso ter as neiras alto que isto te leva as multas e crimes. Saímos agora dos Headquarters da EF. Já tivemos aquela apresentação que eu vos mostrei. Estamos agora numa mini tour aqui pelo centro da cidade só para conhecermos os pontos de interesse mais importantes da cidade de Singapura. Mas é óbvio que eu e a Teresa trazíamos aqui ver tudo melhor e também mostrar-vos tipo mais a fundo a cidade. E lembram-se quando eu vos disse que ia aguentar este tempo e que pronto, não estava assim tão mal. Eu achava que ia ser pior. Está mal. Está pior. Está a ficar cada vez pior. Porque a temperatura cá é úmida, tipo é um quente, que não é quente, é um quente abafado. Não é um quente como em Portugal. Menor vamos tentar aguentar. Inclusive eu e ela estávamos a pensar em ir à praia hoje porque não é que estejamos muito cansados, mas não estamos tipo fiches para andar a visitar a cidade. Além de estar calor, portanto acho que vamos aproveitar para ir à praia. Pai é isso. Vamos ver um bocadinho de Singapura. Neste bacana aqui atrás de mim eu posso estar a falar português, posso estar a falar inglês, italiano, ele não vai perceber. Ele vai estar cá há uma semana e não faz a mínima ideia de como é que se fala inglês. É muito piada porque há bocado... Ia, bem! Muito piada porque há bocado estava a falar inglês com ele, eu e a Teresa e ele estava tipo... Eu quero saber quem tu és e o que é que tu fazes, mas eu não faço a mínima ideia de como é que se diz. Nem, nem, pronto. Ele está só... Vemos aqui a um food court no meio do centro de Singapura. Eles têm aqui imensas comidas e imensas cozinhas. Têm japonesa, chinesa... Tem uma data de coisas. Eu e a Teresa viemos para a japonesa. Eu vou comer este prato aqui que é o Hot Plate Salmon Set. Pato todos. É o que parece ter melhor as coisas. O Hot Plate Salmon Set. Não se posso sair já, mas se vierem a Singapura ou outro país qualquer, comprem este cartão. O Revolut. Onde é que está? Já, está aqui. Está focado. Foi o Lucas Viegas que me apresentou o cartão. Pá, isto é brutal porque vocês metem, imaginem, 200€ e depois podem converter para a vossa moeda ou a moeda do país para onde vocês vão. Sem custos nenhumas e sem comissões nenhumas. Portanto, é muito fixe. Revolut, apontem. E pronto. Tenho de plano o que é que mete. Obrigado. Muito obrigado. Uau. Tchau. 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 Tchau.